Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro, são 6 horas e 30 minutos. Família de gerente de banco é feita refém na região sul de Palmas. Luana Fernanda tem mais detalhes. Segundo a Polícia Civil, pelo menos oito homens estavam envolvidos no sequestro. A suspeita da polícia é que a quadrilha seja formada por integrantes de Palmas e de Porto Nacional. Casos de violência crescem no Estado, mas Conselho de Segurança abandona discussões. Moradores de 30 cidades tocantinenses são consultados sobre a constituinte, Rafael Chibachi. Em tempos de campanhas eleitorais, um plebiscito que propõe a reforma política. No norte do Estado, instituições discutem a situação dos mananciais. Felipe Maranhão. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia visita pela primeira vez a cidade de Araguaína e discute assuntos importantes, como os problemas ambientais na bacia do rio Lontra. E o trabalho de um grupo que tenta recuperar pessoas viciadas em drogas e álcool. Ao vivo no sul do Estado, um alerta. Um caso de meningite em Alvorada. O caso mais agressivo. Felipe Maranhão conta pra gente. Francine, o paciente está internado em estado grave. Lá em Alvorada, várias pessoas serão medicadas hoje. E ainda hoje começa a Expo Palmas. Carlos Gomes conta tudo pra gente. Na programação, cursos, rodadas de negócios, palestras e shows. Vem com a gente. O Bande já está só começando. Tem bastante notícia. Música 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 Música